Tentaram me derrubar, mas tô de pé de novo Deixa eles falar, eu sou vitorioso Cês querem o meu jore, olha eu sorrindo Filho do poderoso, ele nunca tá dormindo Ai, 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 me protege, nunca tá dormindo Ai, 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 e os quebrados sempre evoluindo E não deixa de lembrar Do que você passou pra poder alcançar Deixe eles falar, na beira da cidade cês vão me escutar E não deixa de lembrar Do que você passou pra poder alcançar Deixe eles falar, e nas na beira da cidade cês vão me escutar Quantas vezes caí e não fiquei no chão Cês querem meu fim, mas querem em vão A meta é o dinho, vou gastar o frão Mas não é pra mim, é pros meus irmãos A vida é uma só, o tempo tá passando Então faço o melhor, lança a nave do ano Mostra pros menores, sua vida mudando Me viu na pior, então tela de lambo E é pela família Pra mim é princesa, ouro e diamante E a peça brilha Mas não esqueça de como era antes E hoje eu tô de alta Pra família nada falta Nas na beira não há destaca Cês vão ter que aturar Tentaram me derrubar Mas tô de pé de novo Deixe eles falar Eu sou vitorioso Cês querem o meu choro E olha eu sorrindo Filho do poderoso Ele nunca tá dormindo Ai, 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 ai Quem me protege nunca tá dormindo Ai, 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 ai Olhos quebrados sempre evoluindo E não deixa de lembrar Do que você passou pra poder alcançar Ai, 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 ai Nas na beira cidade cês vão me escutar Não deixa de lembrar Ai, 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 ai Do que você passou pra poder alcançar Ai, 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 ai E deixa de lembrar E deixa de lembrar Nas na beira cidade cês vão me escutar É que de boas intenções o inferno tá cheio Aqui cê vale o que cê tem Cê vale seu dinheiro São poucos que você pode chamar de parceiro E muitos com certeza pra apontar o dedo Cê quer ver o meu choro, né? Foda é que o sorriso aqui nunca faltou Mas de hoje que nóis tá de pé Oração da coroa mais alto falou Vida que segue então deixa quem fala falando Respeita minha cota que enquanto eles falam eu vou faturando Tentaram me derrubar mas tô de pé de novo Deixa eles falam eu sou vitorioso Cês querem o meu choro e olha eu sorrindo Filho do poderoso ele nunca tá dormindo Ai, 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 ai Quem me protege nunca tá dormindo Ai, 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 ai Mães quebraram sempre evoluindo E não deixa de lembrar Do que você passou pra poder alcançar Deixe-me lhe falar Nas naves da cidade cês vão me escutar Não deixa de lembrar Do que você passou pra poder alcançar E deixe-me lhes falar Nas naves da cidade cês vão me escutar E deixe-me lhe falar E deixe-me lhe falar Mãe E deixe-me lhe falar